Aquela hora gostosa que a gente senta pra desfrutar e aquecer o nosso coração com ela, Pamela Domingues. Pamela, cadê você? Tô aqui! Tudo bom com você? Melhor agora. E com você? Uma delícia também estar com você aqui em mais uma tarde com o nosso Plantão das Boas Notícias. Ai, que gostosa essa hora, Pamela. Ai, eu também adoro, rei. Eu adoro passar o dia inteiro pesquisando e agora eu também passo amanhã conversando com pessoas, né? Tá o máximo isso. Aprofundando as notícias. Então, hoje pela manhã, eu conversei com uma mulher que tá realizando um projeto social muito bonito, levando panzinhos para pessoas que precisam. Vamos conferir? Vamos! A família da Mariana Araújo Rocha trabalha no ramo da panificação há 30 anos em Goiânia. Desde abril, eles criaram a Padaria do Amor. Conta pra gente que projeto é esse. Então, Pamela, esse projeto veio ao nosso coração através de uma conversa em família, na escuta de uma homilia do Papa Francisco, que nos trouxe essa frase que tá na camiseta. Vençamos o mal pela prática do bem. Nós temos dois projetos, que é o Juntos Somos Mais e a Padaria do Amor, que veio, consequentemente, logo após esse Juntos Somos Mais, que é a entrega de cestas básicas para famílias carentes aqui em Goiânia e região. E quando nós vimos que nós estávamos entregando cestas e que nós temos uma padaria que também tem pão, um pãozinho de cada dia, a gente conciliou uma coisa com a outra e já decidimos fazer algo concretizado. Então, vocês colocaram uma mesa, uma faixa, aí vocês colocam os pãezinhos e quem precisa pode, então, retirar. Isso! Tem a faixa montada, escrito Padaria do Amor, com essa frase, pensamos o mal pela prática do bem e, se você quiser, pode retirar o seu pãozinho para saciar a sua fome. E como que as pessoas receberam esse projeto? Tem muita gente querendo ajudar, querendo apoiar vocês? Então, as pessoas, assim, elas têm recebido com muito carinho, elas já ficavam muito felizes conosco, devido que a gente já fazia isso, né? Tem muitas pessoas nos procurando para pedir como colaborar, que é uma coisa que a gente precisa muito, porque a gente estava com uma demanda de, assim, 50 pães que a gente deixava lá hoje, a gente está com 300. Então, assim, são várias distribuições e todo tanto que a gente coloca é pouco perante as pessoas que precisam, né, Panda? Então, eu quero também já pedir a ajuda da galera, porque a gente precisa muito abrangir isso aí. A gente quer colocar mais de 10 pontos aqui em Goiânia, se precisa, para ajudar as pessoas. Parabéns pela iniciativa. Eu espero que vocês cresçam com esse projeto e que ele traga ainda mais alegrias para vocês e para quem recebe o pãozinho. Um beijo! Um beijo! Obrigada, viu? Deus abençoe vocês! Até mais! Com Deus! Até! Pâmela, tão jovenzinha, ela! Não é maravilhoso, Rê? E a frase, vençamos o mal pela prática do bem. É isso, é tão simples, né? Ela é um dos inúmeros exemplos de empresários que estão doando tempo e recursos para ajudar o próximo. Quem quiser apoiar esse projeto, o Instagram dela é padaria docedona. Então, docedona com dois Ns, tá? Arroba padaria docedona. Qualquer ajuda é bem-vinda. E quem tiver, né, algum outro projeto, compartilhe com a gente e sempre tem espaço para que a gente propague também esse bem, porque assim a gente vai chegar longe, né, Rê? Sim, sem dúvida, Pã. Bom, vamos dar uma risadinha agora, Rê? Uma bailarina lá do Reino Unido, ela gosta de passear com o cachorrinho dela todos os dias, né? Agora na quarentena, os passeios, eles são reduzidos, mas eles seguem autorizados no perímetro, né, da residência. E essa bailarina, Rê, ela resolveu fazer com que esse passeio fosse, assim, um evento diário. Então, dá uma olhadinha como é que ela vai para a rua. Ela vai para a rua, assim, com looks nada básicos. Ela cria, realmente, ó, figurinos para levar o cachorrinho dela para passear. O nome dele é Hendrix. Eu não sei se o Hendrix gosta muito disso, mas os seguidores da Clary, que é o nome da bailarina, estão adorando, porque ela, cada dia, fala que ela retrata como ela está se sentindo nesse passeio. Então, a gente pode perceber que ela anda se sentindo assim, né, meio estranha. A da toalha é ótima, né? A da toalha... O importante é se expressar, né, Rê? Não importa como. Então, ela está se expressando e está fazendo o companheiro dela feliz, eu acho. Acho que no figurino de leãozinho ele não deve ter gostado muito, não. Mas o de super-herói talvez ele tenha curtido. O importante é que a gente se diverte, né? Isso é bom demais. Agora, vamos para o Rio de Janeiro. Por lá, um motoboy. Ele perdeu o emprego dele. Ele trabalhava com carteira assinada. E hoje ele trabalha como motoboy em dois turnos. Então, ele trabalha de manhã e à noite. O que ele faz à tarde? Tira um cochilo? Não. Ele dedica as suas tardes a ajudar idosos que precisam transportar alguma coisa, precisam receber alguma encomenda, mandar algum objeto para alguém. O nome desse motoboy é Wallace dos Santos Soares. Ele tem 29 anos e ele decidiu alterar mesmo a sua rotina para ajudar quem precisa. Eu achei tão bonito, porque mesmo sem carteira assinada, mesmo trabalhando o dia inteiro, ele ainda encontrou um tempo no dia a dia dele para fazer o bem. Então, é esse tipo de notícia que nós queremos ver cada vez mais, né, Rê? Ele está trabalhando em três turnos. Manhã, tarde e noite. Três turnos. Exatamente. Ele dedica algumas tardes a esse serviço voluntário. E ele diz que isso faz muito bem a ele, certamente, né? Acredito. Não tem preço. Bom, a próxima notícia são crianças inglesas que resolveram homenagear profissionais da saúde com desenhos. Olha que bonito isso. Foi uma proposta do hospital que pediu para que as crianças menores de 12 anos fizessem um concurso mesmo de como que elas gostariam de parabenizar quem está lutando na frente dessa batalha. Então, eles criaram essas obras de arte que foram selecionadas e agora elas servirão de decoração de um hospital para realmente inspirar toda a comunidade, né? Todos os enfermeiros, todos os médicos com uma dose diária de carinho. Eu não sei o que é mais fofo, se é o rostinho das crianças ou a obra que elas fizeram. Concordo com você, Pamela. As carinhas são fofíssimas e os desenhos idem. Não é? É muito bonitinho. Entreteu as crianças e vai alegrar a rotina de tanta gente que está trabalhando. Sem dúvida nenhuma. Ô, Pamela, a sua camiseta também é bem alegre, né? Me lembrou os desenhos das crianças. É, se viu. Alto astral. Super florida, super floridinha aqui. Pamela, você me dá uma licencinha? Um minutinho? Claro, claro. Eu te espero. A gente já volta com mais boas notícias, não é? Combinada. Até já. Pronto, até já. Pamela Domingues, bora com boas notícias, Pamela. Por favor, aqui são nossos corações. Você acompanhou que desde o início da quarentena lá nos Estados Unidos, a Disney fechou suas portas, né? Foi. Que foi algo bem, bem marcante. Afinal, ela nunca tinha feito isso antes. Eles primeiro doaram todos os alimentos que estavam por lá. Aí depois eles disponibilizaram online conteúdos dos parques. E agora os moradores de Orlando tiveram uma surpresa, porque simplesmente a Cinderela foi passear pelas ruas da cidade. Olha as imagens. A Disney colocou a Cinderela em uma carruagem e ela fez um desfile durante essa quarentena pra levar um pouco de magia, né? Para os moradores de Orlando. E ela desejava que o dia dessas pessoas fosse mágico. E certamente foi. Imagina só abrir a janela e encontrar a Cinderela na carruagem. Você imagina o que teve de criancinha até do ataque? Não é? Eu achei muito fofo isso. Muito legal. Legal também é essa última notícia, que é essa que me fez ter um sorriso pra lá de especial. Essa notícia que enviou pra gente foi novamente a Seika Fernandes, nossa produtora de Todos os Dias. Essa notícia é o seguinte, o Ben, de 34 anos, ele tem síndrome de Down e ele foi diagnosticado com o Covid. Ele ficou internado por 15 dias, ele ficou entre a vida e a morte. A mãe dele teve que ficar distante dele durante esse período, né? Porque ela pôde acompanhá-lo só no início, mas depois ela teve que se distanciar. E os médicos desenganaram o Ben. Só que o Ben não só se recuperou, como ele já reencontrou a mãe dele. Olha essa imagem, que delícia, como aquece o nosso coração o momento que os dois na Inglaterra se encontram e ele fica feliz demais de poder ir pra casa depois de uma batalha muito bem vencida. É aquele vídeo que aquece nossos corações, assim, e que mostra que nós devemos sempre seguir acreditando e seguir em busca de boas notícias, porque elas vão aparecer. Sem dúvida nenhuma. Ele estava desenganado, Pamela? Ele estava desenganado. Os médicos deram pra ele expectativa de vida de apenas 24 horas. E aí foi uma batalha. Ele durante 15 dias ficou na UTI e ele se recuperou e ele encontrou a mãezinha dele. Olha que momento, eu fico toda arrepiada. E agora ele está retornando pra casa dele, ele já está bem e conseguiu vencer essa batalha. Alegrou o hospital, encheu todo mundo de esperança, porque daquelas conquistas que a gente quer ver, né? Quer ver cada vez mais. Muito linda essa história, Pamela. Linda, né? Quem quiser saber mais, Pamela, porque você só nos oferece boas notícias e boas opções de lazer. Ah, eu espero você então no meu Instagram, arroba Pamela Domingues e no arroba Gazeta Mulheres. Você pode também compartilhar com a gente sugestões de boas notícias que a gente vai reproduzir aqui. E amanhã temos o Pamela e o Beabá da Cozinha. O Beabá da Cozinha tem semana que vem. Essa semana foi terça-feira, né? E na próxima semana a gente tem mais um episódio de Beabá. Acredito que na quarta-feira. Tem que checar com a produção, mas acho que vai ser na quarta-feira o nosso terceiro capítulo do Beabá da Cozinha. Fui informada que vai ser na terça de novo. Na terça, então pronto. Terça-feira temos mais uma aulinha de cozinha. E amanhã, plantão das boas notícias aqui. E ginástica. E ginástica. Então prepare-se que amanhã tem mais. E amanhã, plantão das boas notícias.